Olá, meus amigos queridos, aqui é Janete, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vim fazer um vídeo para vocês. Hoje vou falar das minhas suculentas e falar também do meu substrato. Sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva aí no canal. Deixe o seu joinha se gostar do assunto. Desde que comecei a postar vídeos aqui no canal, tenho mostrado minhas suculentas e das diversas formas que eu cultivo elas aqui no fundo do meu quintal. Tipo de substrato, forma de cultivo, tipo de sol, quantidade de sol, melhor dizendo. E desde então, muitas pessoas que assistem meus vídeos e deixam aí seus comentários, me perguntam, como eu faço o meu substrato? Naturalmente, existem vários tipos de substratos por aí. Substratos de alta qualidade, com excelentes resultados. Mas eu, da minha parte, eu uso o substrato comum. Eu faço o meu próprio substrato usando, assim, alguns componentes que eu tenho aqui mesmo no fundo do meu quintal. E tem dado certo. Pelo menos, a maneira que as minhas suculentas têm respondido a esse tipo de cultivo, tem me agradado bastante. E eu espero que vocês também estejam gostando. Olha, como estão bem formadinhas as minhas suculentas, sempre com bastante filhotes, todas elas estão se reproduzindo muito bem. E isso significa que a forma de cultivo está dando certo. Não é verdade? Vejam aqui como estão lindas. Essa aqui, essa suculenta, eu sou apaixonada por ela. Ganhei de uma grande amiga querida da Lu, do canal da Lu. E ela tem me deixado, assim, bastante feliz. E eu acredito que o tipo de substrato e a forma que eu a cultivo está dando certo, pois está linda. Uma lindeza também que eu quero compartilhar com vocês são esses bebês aqui. Esses aqui são bebês da minha querida lindona metálica. É uma equeveria que eu desejei muito e depois que eu consegui, eu precisei decapitá-la. Mas olha só o que ganhei de presente. Dois lindos bebês que estão indo muito bem. Tenho aqui também essa suculenta. Não sei o nome. Troquei o substrato recentemente. Está aqui ainda em adaptação. Esse é o Eônio Paivai, Castelo Paivai. Acabei de mostrar no vídeo anterior, onde apresentei para vocês a minha pequena coleção de Eônio. E esse aqui estava junto, lindão. Amo. Olha esse arranjo de suculenta aqui, como está também muito bonito. Apesar de ser um arranjo bem simples, com composições de plantas simples, mas está lindíssimo. Na minha opinião, sou apaixonada por esse jogo de cores ou contraste de cores, quando a gente coloca algumas espécies diferentes, com cores diferentes, no mesmo vaso. Por exemplo, essa daqui, que é uma Glauca. Esse aqui é o Atioria Salicornioides, lindíssimo. É um conhecido como Ripsalis. Aqui tem o Cédum Bronze, que está em uma coloração incrível, como sempre. Lindíssimo, né? Eu tenho observado que a cor bronze adquiriu na ocasião do sol, durante o verão. Já agora, que o tempo está mais frio, ela está adquirindo essa coloração mais rosa. Muito lindo, né? São pequenas, assim, experiências, pequenas descobertas, né? Que a gente vai tendo, e que às vezes fazem a diferença para nós, assim, termos até mais alegria. Aqui tem essa lindeza aqui, que eu amo essa suculenta. Essa suculenta, eu acabei de esquecer o nome, mas é um Cotiledon. Acho que é Cotiledon, ou Coteledon. O Cotiledon, alguma coisa assim. É lindíssima. Tem bastante proína, né? Tem mais essa híbrida aqui, que é um show de suculenta. Então, não estão lindas? As suculentas mostram, né? A reação delas, a forma que elas estão desenvolvendo, mostra para nós se estão gostando da nossa forma de cultivo ou não. A maneira que elas reagem, que elas desenvolvem, mostra para nós se elas estão gostando do substrato ou não. E, na minha opinião, estão gostando bastante do tipo de substrato que eu utilizo para elas. Então, vamos agora ao tipo de substrato que eu uso nas minhas suculentas. Então, olha aqui. Vamos aqui no ingrediente principal. Por que eu considero a terra vermelha o ingrediente principal do meu substrato? Porque a terra vermelha, eu utilizo aqui mesmo do meu quintal. Eu tenho bastante quantidade aqui. A parte do fundo do quintal, do terreno, é toda assim, aterrado com essa terra vermelha. Ela não é uma terra que compacta à medida que vai sendo molhada, não. Ela é uma terra que é arenosa. Então, isso facilita a drenagem da água. Daí, então aqui, eu coloquei esse vasinho, né, de terra vermelha. Daí, o que eu faço? Eu pego e coloco também a mesma quantidade de um vasinho desse, eu só usei um recipiente diferente, de areia. Areia? Sim, eu uso areia. Eu misturo com a terra vermelha, que já é arenosa, eu misturo mais areia. Por que que eu uso areia? Geralmente, eu gosto de usar areia mais grossa, aquela de acabamento de piso, que é uma areia mais grossa, porque drena mais. Mas, quando eu não tenho, eu uso essa areia aqui, que eu também tenho no meu quintal. É uma areia razoavelmente grossa. Algumas pessoas não gostam de usar areia. Eu uso, apesar de ser um elemento inerte, que tem pouco ou nenhum nutriente, é um elemento que tem uma capacidade muito boa de drenar a água. Por isso, eu uso areia com esse objetivo, com o objetivo de fazer a drenagem, né? Então, a terra eu misturo com a areia. E se essa areia estiver contaminada? É comum termos nos nossos quintais gatos e alguns bichos que vão lá e fazem as suas necessidades, né? Na areia que está amontoada por ali. Bom, é fácil de resolver. Quando isso ocorre, é só a gente aproveitar o momento que você terminou de usar o seu forno para assar alguma coisa ali na sua cozinha. Coloca a terra e a areia dentro do forno, ali por uns 20 minutos, 15 minutos, que seja. Naturalmente, o calor do forno vai acabar com todo e qualquer bichinho que possa trazer danos para a sua suculenta. Então, o seu substrato vai estar esterilizado, né? Então, o que mais eu utilizo? Eu utilizo também esse ingrediente aqui, vamos dizer assim, esse componente que é o esterco de curral. É aquela terrinha que lá onde o boi e a vaca fica, no curral, que eles ficam pisando ali. A gente tem que usar esse aqui. Eu, pelo menos, gosto de usar essa parte que fica lá no fundo, já bem moído, né? Que já fica velho, visto que os que estão por cima, né? São os dejetos, né? Que o boi e a vaca deixam lá, as fezes, no caso. É o nome propriamente dito. Então, eles não podem ser usados quando estão ainda novos. Ao contrário, pode até prejudicar, né? Eu penso assim. Aí, eu misturei aqui, junto com essa terra de curral, casca de ovo, como vocês podem ver aí. A casca do ovo é rica em cálcio, então, vai ajudar também a sua suculenta, vai ajudar também na composição, né? Do seu substrato. Olha só. Vamos fazer uma mistura, pra ver como que vai ficar. Então, até aqui eu coloquei a terra vermelha do meu quintal. Eu coloquei a areia, né? Já devidamente esterilizada, pra não correr risco de levar nematóides e outros tipos de coisa que tem, né? Que os gatinhos, que os animais deixam lá. E agora, falta apenas, pra concluir aqui o substrato, essa porção de carvão também moído. Quem traz o carvão pra mim, lá da, né? Da zona rural, onde geralmente mexe com isso, eu peço pra poder pegar aquela sobra, aquele restinho que fica lá no fundo, pra poder ficar um carvão mais moído, mais fino. Então, pronto. Tá aqui o meu substrato. Pra vocês que perguntam, que tinham curiosidade, né? E quiser, assim, fazer uma experiência, façam isso. Quem sabe também, né? Vocês vão gostar. Essa é a forma que eu faço o meu substrato. Todos os meus vasos, seja de glaucas, seja de, aqui, as minhas black prints, como as minhas pulidones, todas estão com esse mesmo substrato. Olha só. Aqui também, essa minha crássula perforata, também tem o mesmo substrato. mais algumas glaucas aqui, né? Então, eu uso, em todas as minhas suculentas, esse tipo de substrato. E tá dando certo. Eu só não uso a terra vermelha nas minhas rosas do deserto. Nas rosas do deserto, eu nunca coloquei, e não acredito que eu vou colocar. Não acredito, eu prefiro um outro tipo de, né? De substrato para as rosas do deserto. No mais, nas demais suculentas, que eu cultivo aqui no meu jardim de suculentas, elas estão indo muito bem. E o meu jardim de suculentas está cada vez mais bonito, na minha opinião. Então, gostaram do vídeo? Gostaram da minha dica, do meu substrato? Se gostaram, meus amigos, por favor, por gentileza, deixe aí para o canal o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com a sua família, enfim, com todos aqueles seus amigos que gostam também de plantas e suculentas. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui assistindo o vídeo. Quero agradecer de coração. E até o próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!